Alex, vem lá, eu tô do enjuamento. Vem, Alex. Alex, por que você não entra? Vou entrar, calma. Tá todo mundo de camiseta, você não vai queimar. Caloria. Vem, Alex. Vem, Alex, vai ser chato. Alex. Tá uma delícia. Alex. Alex. Everybody, everybody. Come on, Alex. 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 Come aqui, ele vai te dizer algo. Não, 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 não. Eu não posso dizer. Eu não posso te dizer. Não, não.